Motoristas de veículos de carga e também de ônibus que não fizerem o exame toxicológico a cada dois anos e meio serão punidos com infração gravíssima e multa. É que voltou a valer uma lei que exige o exame. Quem tem as informações pra gente ao vivo é a Terciane Fernandes, que está em Rio Verde. Ô Terciane, a partir de quando essa norma passa a valer? Bom dia, né? São meio dia e três agora. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde pra você também, Jonathan. Hoje, falando o nome certo do nosso apresentador, Jonathan, tô te ouvindo muito bem. 180 dias, viu? 180 dias, esse é o prazo dado aí pelo governo federal ao Ministério do Trabalho e Emprego pra regulamentar a realização desse exame toxicológico. Já temos aí uma alteração já definida no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma punição mais severa. O que seria isso, gente? Motorista que deixar de realizar o teste toxicológico a cada dois anos e meio, após 30 dias do vencimento, já é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. O motorista ainda paga multa multiplicada por cinco, que dá mais de mil reais e que pode pesar e muito no bolso desse profissional. Vamos entender o contexto de toda essa história, então? O Código Brasileiro de Trânsito previa o exame toxicológico desde 2017. Aí, a medida foi suspensa durante a pandemia da Covid-19. E em junho desse ano, o Conselho Nacional de Trânsito chegou a ordenar a retomada da aplicação do exame para o dia 28 de dezembro. Mas o governo federal considerou que os procedimentos para aplicação e fiscalização do exame ainda precisavam ser melhor avaliados. Por isso, o prazo de 180 dias. Para quem vale esse exame, gente? Para motoristas categoria C, D e E, ou seja, motoristas de van, micro-ônibus, caminhões, carretas, enfim, ônibus também, todos esses motoristas, eles precisam fazer esse exame a cada dois anos e meio. Para quê, gente? Para constatar o uso ou não de substâncias ilícitas, como por exemplo, cocaína, êxtase, ribite, que a gente sabe que é bastante usual nessa categoria de profissionais. Por quê? Para evitar acidentes. Tendo em vista que, sob o efeito dessas substâncias, o profissional, ele perde aí grande parte da sua habilidade no trânsito. Por isso, todos esses cuidados em relação aos exames toxicológicos para motoristas dessas categorias. Eu volto com você, Jonathan. Informação dada aí já, aqui direto de Rio Verde. Se é lei, tem que ser seguida, né? Até porque isso coloca em risco a segurança, não só de quem está dirigindo, mas de outras pessoas que também estão no trânsito. Bom ter o seu sorriso por aqui, viu, Terceana? A gente se fala.